Voltamos ao vivo à Base Aérea de Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff visita o cargueiro KC-390. Acompanhem com a gente. A presidenta Dilma acaba de deixar o interior da aeronave. Ela ficou por alguns minutos na cabine do avião, recebendo detalhes e informações sobre esse projeto, realizado pela Embraer, sob encomenda da Força Aérea Brasileira. O KC-390 é o maior avião já produzido no Brasil. E ele vai substituir os aviões Hércules C-130, que atualmente são usados pela FAB como cargueiros. Este avião, que hoje a presidenta Dilma Rousseff visita na Base Aérea de Brasília, você está acompanhando as imagens aqui conosco, é o segundo protótipo. E ele já está realizando os testes de solo, segundo informações da FAB, e deve se juntar em poucas semanas à campanha de ensaios em voo já nas próximas semanas, portanto. O primeiro protótipo do avião KC-390 sobrevoou São José dos Campos neste ano. É a cidade onde está instalada a Embraer. Esse projeto, o KC-390, ele é fruto de um acordo de 2 bilhões de dólares que foi fechado no ano de 2009. A fabricação do avião é responsabilidade da Embraer, sob contrato e encomenda da Força Aérea Brasileira. São imagens ao vivo, portanto, da visita que a presidenta Dilma Rousseff faz ao cargueiro KC-390 na Base Aérea de Brasília. As inovações tecnológicas deste projeto do KC-390 são também comprováveis na questão da pilotagem desta aeronave. É uma pilotagem facilitada por um moderno sistema aviônico integrado e por um sistema de comando de voo, do tipo fly-by-wire, que reduz a carga de trabalho dos pilotos e aumenta a eficiência da missão. São imagens ao vivo da Base Aérea de Brasília. Nós estamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao avião cargueiro KC-390 da Força Aérea Brasileira. No projeto do KC-390 houve também a preocupação com o sistema de autodefesa, um sistema avançado que confere a esta aeronave proteção balística de áreas críticas, o que inclusive aumenta a capacidade de sobrevivência dos seus tripulantes em ambientes hostis. O ministro da Defesa, Aldo Rebello, acompanha a presidenta Dilma Rousseff nesta visita ao KC-390 na Base Aérea de Brasília. O ministro da Defesa, Aldo Rebello, acompanha a presidenta Dilma Rousseff nesta visita ao KC-390 na Base Aérea de Brasília. A Embraer é a realizadora deste projeto. Ela é responsável pela construção dos aviões, mas ela conta também com parceiros internacionais. O projeto KC-390 tem a participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. A presidenta Dilma Rousseff, que já visitou o interior da aeronave, esteve inclusive na cabine do avião, conversa agora do lado de fora, na pista da Base Aérea de Brasília, com representantes da Força Aérea Brasileira, da Embraer, acompanhada também do ministro da Defesa, Aldo Rebello, recebendo mais informações, detalhes sobre este avião que vai substituir os cargueiros atualmente utilizados pela Força Aérea Brasileira. Está aí uma vista, uma panorâmica do avião, para você ter uma ideia do porte desta aeronave multimissão. Basicamente um cargueiro, mas com flexibilidade para atuar em diferentes situações, como combate a incêndios florestais, busca e resgate, reabastecimento aéreo de outras aeronaves. É basicamente um avião de transporte militar, mas que foi projetado com novos padrões de capacidade e de desempenho. Imagens ao vivo, portanto, da Base Aérea de Brasília. Você está acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao KC-390, o segundo protótipo deste avião, que a Embraer fabrica, para substituir os cargueiros Hércules atualmente utilizados pela Força Aérea Brasileira. Nesse contrato inicial da Força Aérea Brasileira com a Embraer, estão previstos 28 aeronaves, previstas 28 aeronaves que serão adquiridas pela FAB. O valor desse contrato é de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Um detalhe importante desta parceria entre a Embraer e a Força Aérea Brasileira é que a construção destes aviões deve gerar 8.500 empregos somente na fase de desenvolvimento da aeronave. Justamente a fase que se encontra neste momento, o projeto, este segundo protótipo, já passa por testes de solo, e dentro de algumas semanas, como informou a Força Aérea Brasileira, já deve também entrar em testes de voo. Assim como já foi realizado o primeiro voo com o protótipo inicial que sobrevoou a cidade de São José dos Campos, onde está sediada a Embraer. O investimento feito pela Força Aérea Brasileira neste projeto não é apenas financeiro e econômico, é um investimento tecnológico. A Força Aérea Brasileira afirma que este avião, o KC-390, será a espinha dorsal da aviação de transporte da FAB. Da Amazônia à Antártica, essa frota de 28 aeronaves que serão adquiridas, vai ter um papel fundamental para os mais diversos projetos do Estado brasileiro, seja na pesquisa científica, seja na manutenção da soberania. Daí, portanto, a importância estratégica que a Força Aérea Brasileira dá a este projeto do KC-390, um avião totalmente inovador no transporte de cargas e nessas missões que já dissemos aqui, de reabastecimento aéreo de outras aeronaves, de busca e evacuação, de combate a incêndios florestais. A presidenta Dilma Rousseff conversa, como podemos ver na imagem, com representantes da Embraer, da Força Aérea Brasileira, e ela é acompanhada do ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Só para se ter uma ideia, estamos com as imagens, mas muitas vezes não conseguimos dimensionar, essa aeronave tem pouco mais de 35 metros de comprimento. São 35,2 metros de comprimento. A capacidade de carga do KC-390 foi dimensionada em 26 toneladas. É o maior avião já desenvolvido no Brasil. O projeto e execução do KC-390 é responsabilidade da Embraer, mas é interessante observar que a construção de uma aeronave envolve vários parceiros tecnológicos. Segundo informações da Embraer, são 50 empresas brasileiras participantes do projeto do KC-390. Estamos com imagens ao vivo da Base Aérea de Brasília. Você está acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao avião cargueiro da Força Aérea Brasileira, o KC-390. O segundo protótipo desse avião pousou ontem em Brasília. Está sendo apresentado à presidenta Dilma Rousseff e ao ministro da Defesa, Aldo Rebelo. O KC-390 é uma aeronave que opera a 36 mil pés de altitude. São imagens ao vivo da Base Aérea de Brasília. A presidenta Dilma Rousseff caminha pela pista, mais uma vez observando os detalhes da construção do KC-390, acompanhada do ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Neste momento, militares da Força Aérea Brasileira juntam-se à presidenta Dilma Rousseff, ao ministro Aldo Rebelo, para registrar esse momento numa foto. Já dissemos que a capacidade de carga deste avião é de 26 toneladas. E para se ter uma ideia, em termos de transporte humano, numa operação, este avião pode transportar 80 soldados, 66 paraquedistas, 74 macas, no caso de operações de resgate, 7 pallets com volume de 463 litros, e além de tudo isso, ainda um helicóptero, entre outros equipamentos e acessórios que seriam transportados de acordo com a missão traçada para a aeronave. Como dissemos, um avião bastante flexível que pode ser empregado em diferentes missões. São imagens ao vivo da base aérea de Brasília. Estamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff ao avião cargueiro KC-390, um projeto realizado pela Embraer em um contrato com a Força Aérea Brasileira. O ministro da Defesa Aldo Rebelo acompanha a presidenta Dilma Rousseff e é bom lembrar, como já dissemos aqui, que a defesa, o sistema de defesa do avião foi um dos requisitos colocados pela Força Aérea Brasileira no projeto encomendado a Embraer. Esse avião KC-390 virá equipado com um sistema de proteção balística de áreas críticas. Isso aumenta a capacidade de sobrevivência de tripulantes, de passageiros, enfim, em possíveis ambientes hostis onde o avião esteja cumprindo a sua missão. Você está acompanhando aqui ao vivo pela NBR a visita da presidenta Dilma Rousseff à base aérea de Brasília. Ela está conhecendo de perto o KC-390, o maior avião já fabricado no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri